Vamos mostrar agora uma matéria que fizemos no Centro Esportivo Wilson Goiano, ex-lateral do Goiás, ex-lateral do Botafogo. Ele tem um baita de um centro esportivo em Trindade e sediou uma competição de futebol com os melhores jogadores do mundo. O Centro Esportivo Wilson Goiano em Trindade recebeu neste sábado um grande torneio de futebol, o maior até hoje do estado, com a participação dos principais jogadores do mundo na modalidade e a presença até do tetracampeão do mundo, o ex-zagueiro Aldair. Antes, é bom a gente explicar um pouco desse esporte genuinamente brasileiro. O futebol é uma variedade do vôlei de praia, mas como no futebol, não vale usar os braços e as mãos para tocar a bola. Cada dupla pode dar até três toques na bola, sendo que um jogador não pode tocar duas vezes seguidas. O jogo é disputado em sets, de 18 pontos, sem vantagem. E esse esporte vem ganhando adeptos, crianças, mulheres e até os mais experientes. O futebol exige reflexo, preparo físico e muita técnica. Até quem jogou futebol muito tempo, precisa se adaptar. A dificuldade é que a gente domina a bola para o chão e o futebol é tudo o contrário. Então, essa é a maior dificuldade. Depois, a vantagem de bola alta na rede, o cabeceio, a gente leva uma certa vantagem. Mas a malandragem do futebol, acho que vem meio dessa turma aí, do Vinícius, o Beto, o Guigui, essa turma que joga mais tempo, que sempre jogaram futebol. 16 duplas, mais de 30 jogos, um mais disputado que o outro. E foram para a grande decisão, Alex Dias, ex-jogador que brilhou no Goiás, no São Paulo, no Vasco e em muitos outros times. Ao lado dele, Guigui, que veio de Manaus e é uma das grandes estrelas do futebol no mundo. Do outro lado, estava Kikito, uma grande revelação, grande jogador do futebol e goiano. E Vinícius, considerado o melhor do mundo, o Messi do futebol. E a decisão foi empolgante. O público vibrou e a dupla Vinícius e Kikito conquistou o título, vencendo por 2-7 a 0. Sempre bom ganhar, né? Feliz em jogar com o meu irmão aqui de Goiânia, Guilherme Kikito, aí. Agradecer a todos os organizadores aí pelo convite. O Loras Gabriela, que é nosso patrocinador aí. E agora continuar trabalhando, porque semana que vem tem o brasileiro aí para a gente jogar lá em Tobias Barreto, em Sergipe. O Vinícius, a gente fala que é um fenômeno, né? O Vinícius é fácil jogar do lado dele. Atleta excepcional, físico em dia, muito habilidoso. Foi uma parceria bacana. Espero que a gente volte a jogar mais vezes aí. Valeu, né? Os melhores do mundo aí do futebol. Felizmente eu perdi o título, mas valeu a determinação dos amigos. O Daíra aí veio prestigiar a gente. Quem ganhou foi vocês, a imprensa que vieram cobrir. E o esporte que está crescendo no futebol. Todas as vezes que a gente fez o evento, foi sucesso. E o público só aumenta cada vez que a gente faz um evento. As pessoas estão tomando mais interesse. Principalmente o pessoal de Trindade, que esse esporte aqui em Trindade nasceu do zero. Há um ano atrás ninguém jogava futebol. Hoje nós temos mais de 60 pessoas de Trindade que jogam futebol. Então essa ideia de trazer os melhores do mundo aqui, foi justamente com esse propósito. O povo de Trindade veio ver o jogo, ver como que se joga e todos que vieram estão satisfeitos. Então esse será o primeiro de muitos que a gente pretende fazer aqui para movimentar a cidade. Tá aí, o Wilson joga muito futebol, só que ontem ele não jogou porque ele estava na organização, né? Estava lá organizando o evento, cuidando de todos os detalhes. Foi bacana, viu, Cleis? Pois é, estava observando aqui. Parabéns, o Wilson, pela organização do evento. Lá em Trindade, como ele destacou, é importante você introduzir o esporte na vida das pessoas. Ainda mais quando você traz uma novidade, que é aqui para o nosso estado. No caso, o futebol de areia, o chamado futevolley. A gente sabe que algumas pessoas aqui já praticam, a própria Alexa há muito tempo pratica. A esposa dele que disputa sempre competições em nível nacional também pratica. E agora o Wilson abrindo essa oportunidade para outras pessoas. Então, de parabéns, a organização realmente muito boa, o evento fantástico, a presença do Aldaira engrandeceu muito esse evento. E é importante que a gente tenha outras competições dessa magnitude para que a gente possa divulgar ainda mais, não só o esporte, como também o nosso estado, a cidade de Trindade também, né, André? É, e a maior dificuldade em ter atletas, novos atletas, nesse tipo de competição, é porque aqui não temos o mar. Então, assim, o futevolley, principalmente no Nordeste, no Rio, Espírito Santo, tem muitos adeptos, tem muitos atletas mesmo, porque é um esporte que, inclusive, dá um bom condicionamento físico, né? Ah, tem que ter um preparo fantástico. Exige muito, exige muito condicionamento físico. Ali, ali que vocês viram aquela mulher ali, aquela é uma dupla de Goiás, uma delas é a esposa do Alex Dias, a Bianca, que é uma das melhores jogadoras do mundo. Então, o Alex fala, o Alex, ela é melhor do que eu jogando. Então, ela também está indo para essa competição lá em Segipte. Tomara que... Aí, ela aí. Aí, ela aí. Tomara que, em breve, essa competição seja olímpica, né? Para a gente ganhar a medalha de ouro. Não tenha dúvida, realmente. O Romário está brigando por isso. É, né? O Romário está brigando por isso. Só que você precisa, primeiro, ele precisa expandir no mundo, não pode ser só num lugar, né? Você tem que ter... Ele tem que ter uns requisitos. É, tem que ter uns requisitos, e um desses requisitos é a popularização dele em outros países e a organização, né? Reconhecimento como federação, esse tipo de coisa. Então, acho que ainda tem muito para acontecer. Mas, com certeza, o Brasil é fortíssimo nesse tipo de competição. Você daria conta, André, de participado? Não, não. É muito pesado aquilo ali. Tem que ter o preparo para... A velocidade sua, André, para correr, não. Gente, eu vi gente dando cortada com os pés ali. Não dá, né? Dois metros e vinte, que fica a rede. Aí, o cara vai dar uma cortada com o pé. Como é que o cara fez isso, gente? Pulando na areia, né? Fofo, né? Como é que você pensa assim? Como é que ele conseguiu apoiar ali para ter... Tem impulsão, né? Para acertar. Para acertar. É fantástico ali o que eles fazem ali, o que eles fizeram. Tinha muitos outros jogadores que já participaram, que já conquistaram o título mundial e que estavam nesse torneio. Agora, uma dificuldade, mas o Estado de Goiás vai rompendo isso aí, porque praticamente ignora, é que a federação local, que é presidida pelo Hebraim Arantes, esse aí que está quase acabando com Goiânia, ele preside a Federação Goiânia de Futebol. Só que aí eles fazem as competições alheias à federação, porque se deixar por conta, não acontece nada. É, não há nem divulgação. Fiquei até surpresa agora, quando você falou que o Hebraim Arantes é o presidente da Federação Goiânia de Futebol, para você ver o tanto que a competição é divulgada, né? Tanto que há divulgação da federação, da modalidade aqui no Estado de Goiás. E ele até é diretor da Sul-Americana. Eu não sei se foi no ano passado, eu acho que foi no ano passado, dezembro, o Alex Dias esteve no Rio, representando o Goiás no Campeonato Brasileiro de Futebol, me parece que chegou até a semifinal, mas ele não tinha autorização da diretoria do Goiás para representar o time lá. Eu sei que teve um problema que até afastou o Alex Dias de praticar o futebol lá nas dependências da Serrinha. Não sei se hoje esse problema foi contornado, mas na época, lamentavelmente, aconteceu isso. Mas, de qualquer forma, o Alex se apresentou e o Goiás chegou à semifinal. O Flamengo e o Botafogo parece que decidiram lá. E tem muito futebol lá na Serrinha. Tem. Tem. Duas quadras. No sábado mesmo estava tendo competição lá. Isso. Duas quadras lá. E o Silvio tem lá as quadras, tem mais de 60 pessoas que praticam lá regularmente. É um esporte que está crescendo bastante. Se você quiser praticar, Humberto, se você quiser praticar, Clayson, só ir lá no IUC. Ah, precisa melhorar muito o funcionamento físico. Eu acho bacana, mas não dou conta não. No máximo, só o saque ali. Jogar a bola para o outro lado.